Os buracos negros são um dos fenômenos mais enigmáticos e sinistros do universo. Eles podem engolir estrelas e planetas inteiros, distorcendo a própria estrutura do espaço e do tempo. Mas e se a Terra, nosso planeta natal, fosse pega pelas garras do horizonte de eventos de um buraco negro? Hum, o que veríamos antes do fim inevitável? Vamos conferir, ok? Então, um buraco negro é como o valentão do parquinho. É uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. É como o Houdini, ao contrário. Assim como os flocos de neve, cada buraco negro é o único. Cada um tem sua própria massa, rotação e carga. E eles também existem em tamanhos diferentes, como se fossem calças. Pequeno, slim, regular e husky, ou algo assim. De qualquer forma, existem quatro tamanhos. Os menores buracos negros são os de massa estelar. Eles nascem quando uma estrela enorme fica sem energia e se dobra sobre si mesma. Eles são como os tiuauas do mundo dos buracos negros. Podem ser minúsculos, mas são mal-humorados. Eles devoram a matéria próxima como um filhote de cachorro faminto. E mesmo o menor deles é três vezes mais massivo que o nosso sol. Em seguida, temos os filhos do meio dessa família cósmica. Os buracos negros de massa intermediária. Eles são grandes demais para nascerem de estrelas que entraram em colapso. Os cientistas acreditam que eles podem ser criados quando vários buracos negros se fundem em um só. E embora não consigam dominar as galáxias, pelo menos podem engolir algumas estrelas próximas. Que bom para eles, né? Mas você sabe quem pode dominar uma galáxia? Os enormes monstros do nosso universo. Os buracos negros supermassivos. Eles são os gigantes com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a do nosso sol. E eles desempenham um papel crucial no crescimento e na formação de suas galáxias hospedeiras. Por fim, existem os buracos negros ultramassivos. Confia em mim, você não consegue nem imaginar o tamanho e a massa deles. Esses objetos cósmicos, assustadores e sinistros são extremamente raros. Mas os que conhecemos podem devorar galáxias inteiras como o Pac-Man. Então, o que acontece se você chegar muito perto de um buraco negro? Ou melhor, o que você veria em seus últimos momentos? Bom, primeiro, você chega a um horizonte de eventos. É como um ponto sem volta. Um limite invisível que marca a borda de um buraco negro. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Por exemplo, o tempo começa a ficar mais lento. Não para você, mas para uma pessoa de fora que observa de uma distância segura. Se você estivesse caindo em um buraco negro, não sentiria nada diferente. Mas se estivesse observando outra pessoa cair no buraco negro, você a veria desacelerar e, por fim, congelar no tempo, como em um vídeo pausado. Ao se aproximar ainda mais, você começaria a ver algumas coisas bastante alucinantes. A gravidade faria com que a luz ao seu redor se curvasse e distorcesse, criando uma espécie de efeito de espelho. Você pode até ver um halo de luz ao redor do buraco negro, conhecido como anel de fótons, ou jatos de partículas de alta energia saindo dos polos do buraco negro. Na verdade, é possível chegar bem perto de um buraco negro sem sentir nenhum efeito importante. É só quando você cruza o horizonte de eventos que não há como voltar atrás. Já era. Depois de cruzar esse limite, você não conseguirá ver nada. Para a pessoa que o observasse de fora, seria como se você tivesse desaparecido de repente. Enquanto isso, você pode começar a sentir como se estivesse sendo esticado como um espaguete. Isso ocorre porque a gravidade é tão forte que está puxando você em diferentes direções ao mesmo tempo. Existe até um termo científico para isso, chamado espaguetificação. Agora que você está dentro de um buraco negro, está de cara com a singularidade. Trata-se de um ponto de densidade infinita em seu centro, onde toda a matéria é esmagada em um único ponto. É como tentar colocar um elefante em uma caixa de fósforos minúscula. Tudo é esmagado até ficar o menor possível. O que significa que é hora de dizer adeus, eu acho. E se tudo isso parece assustador, aqui vai mais um fato incrível. Os buracos negros não são nada raros. Na verdade, há um no centro de cada galáxia, incluindo a nossa Via Láctea. Então, isso significa que seremos eventualmente sugados para dentro dele? E se sim, como exatamente isso aconteceria? Bom, vejamos. Imagine um buraco negro se aproximando do nosso sistema solar. Em um primeiro momento, ele parece nada mais do que um pequeno ponto à distância. Mas à medida que se aproxima, a sua atração gravitacional começa a causar estragos ao redor. Os planetas começam a se desviar de seu curso, os asteroides são lançados no esquecimento e os cometas são quebrados em um milhão de pedaços. Em breve, ele inevitavelmente chegará à Terra. Primeiro, a atmosfera do nosso planeta seria puxada em direção ao buraco negro, provocando uma enorme tempestade de vento. E haveria ondas enormes nos oceanos, com a própria água sendo distorcida pelas forças gravitacionais. Imagine ver os mares e oceanos sendo esticados, O campo magnético da Terra é gerado pelo movimento do ferro fundido no núcleo do planeta. Mas agora, as forças de maré extremas do buraco negro interromperiam esse movimento, fazendo com que o campo magnético enfraquecesse e se distorcesse. Tudo isso causaria terremotos e erupções vulcânicas maciças à medida que a crosta e o manto do planeta fossem separados. Toda a infraestrutura e tecnologia seriam completamente destruídas. Prédios, pontes e estradas seriam destruídos. Ok, vamos apertar o botão de pausa. É muito assustador, né? Não, mas não se preocupe. Você nem iria ver tudo isso. Porque você teria sentido os efeitos do buraco negro muito, muito antes. De volta ao futuro. Nós perderíamos nosso campo magnético antes mesmo de tudo começar a entrar em colapso. E isso significa que não apenas o tempo e o clima se tornarão terríveis, mas também estaremos expostos a uma radiação extrema. Esses raios gama e o calor do buraco negro poderiam mudar drasticamente nosso planeta. Diga adeus a toda a nossa bela natureza. Pelo menos a miséria adora a companhia. Não seremos os únicos afetados por um buraco negro, o que provavelmente é ainda pior. Quando esse monstro engolir todo o sistema solar, ele consumirá quase tudo. Um efeito imediato seria o rompimento das órbitas de asteroides, cometas e todos os outros corpos. Os planetas começariam a se deformar e esticar, suas superfícies se deformando como metal derretido. O próprio Sol seria afetado, com sua superfície se contorcendo como um pedaço de massa. E sim, é assustador imaginar tudo isso. Mas agora, respire e relaxe. Porque nada disso vai acontecer. Suas chances infinitesimais de ganhar na loteria são ainda maiores do que as de a Terra ser engolida por um buraco negro. O buraco negro mais próximo do nosso sistema solar é chamado Gaia BH1. Descoberto por cientistas em 2022, ele se encontra em nossa própria galáxia Via Láctea a cerca de 1.600 anos-luz de distância da Terra. O Gaia BH1 tem cerca de 10 vezes a massa do nosso Sol, o que o torna um buraco negro de massa estelar. Ele não é muito interessante por si só, mas a sua descoberta forneceu informações valiosas sobre o comportamento desses monstros cósmicos. Contudo, como você pode ver, até mesmo o buraco negro conhecido mais próximo está a mais de mil anos-luz de distância. Eles se movem muito lentamente e nunca chegarão tão perto do nosso sistema para representar algum tipo de ameaça. Ei, mas você não disse que há um buraco negro no centro da Via Láctea? Isso não significa que ele acabará engolindo toda a nossa galáxia? Você pode perguntar. Talvez não com essa voz. Bom, não se preocupe. A resposta correta é não. O que está no centro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A-Star. Talvez você se lembre dele por causa daquela foto borrada viral que circulou pela internet há alguns anos. Esse buraco negro é de fato muito grande e tem uma forte atração gravitacional, como dois alunos da oitava série apaixonados. No entanto, ele ainda é um muito pequeno. Ele afeta apenas os objetos que estão próximos a ele. Os objetos na galáxia são todos muito grandes e se movem muito rápido para serem puxados por buracos negros. No entanto, eles ainda são objetos fascinantes para se estudar. Os cientistas ainda estão tentando desvendar os mistérios dos buracos negros. E mesmo que eles não sejam perigosos para nós, eles ainda são um grande lembrete do incrível poder do nosso universo. Agora, acho que vou voltar minha atenção para o incrível poder do chocolate. Você já pensou na Terra como uma criatura inteligente em si? Bom, não uma criatura, mas talvez uma entidade, como se ela tivesse uma mente e alguns instintos de sobrevivência próprios. Quando dito dessa forma, parece que você está prestes a assistir a um filme de fantasia em que o planeta em que caminhamos e vivemos diariamente acorda de repente, percebe que afinal não gosta tanto de nós e simplesmente enlouquece. Espero que não. Mas não estamos falando realmente de tais cenários, mas da ideia de que a atividade coletiva da vida, como micróbios e plantas, pode mudar um planeta e dar a ele uma vida própria. É como se o planeta tivesse uma mente verde. A metáfora da Terra como um planeta vivo faz sentido. Criaturas de todo o mundo rastejam, nadam, andam e voam pelas camadas mais altas de nossa Terra, oceano e céu. As plantas cobrem grande parte do nosso mundo. Além disso, há vírus e bactérias na água, no solo e até mesmo na atmosfera. Agora imagine todos os seres vivos da Terra, como plantas, animais e micróbios, como uma equipe gigante trabalhando em conjunto. Eles têm trabalhos diferentes, mas todos fazem sua parte para tornar o planeta um lugar melhor para se viver. Por exemplo, as plantas produzem o oxigênio que respiramos e os animais ajudam a polinizar as flores. Juntos, eles formam a biosfera, que é como a equipe de vida da Terra. É aí que a ideia de inteligência planetária entra em cena. Assim como indivíduos e grupos podem ser inteligentes, um planeta inteiro também pode ser. Os pesquisadores acreditam que devemos medir a inteligência do planeta por sua capacidade de se manter em funcionamento para sempre. E assim como os seres humanos precisam trabalhar juntos para sobreviver, a inteligência coletiva de um planeta é medida pela capacidade de toda a vida nele existente de trabalhar em conjunto para atingir esse mesmo objetivo. É como se o planeta fosse um sistema complexo que sabe como cuidar de si mesmo, como as florestas. Elas podem compartilhar nutrientes por meio de suas redes subterrâneas secretas de fungos. Isso ajuda todas as árvores a se manterem saudáveis. Obviamente, podemos aprender muito com as florestas. Se fôssemos para o universo da fantasia em busca de planetas inteligentes e conscientes, com certeza escolheríamos Mogo, do Lanterna Verde. É uma entidade planetária específica que pode fazer coisas como mudar seu clima e alterar a gravidade, o crescimento das plantas ou algumas outras condições da superfície. Ou que tal a deslumbrante Pandora de Avatar? Você se lembra das cenas fascinantes da flora e da fauna de lá, com órgãos que podem lembrá-lo de tentáculos? Eles permitem que as criaturas se interconectem umas com as outras em um nível neural. É como se o planeta inteiro fosse um cérebro gigante com muitas árvores menores, criaturas e outras peças como se fossem as suas células. Estamos longe disso, mas ainda é bom imaginar. No momento, nossa civilização está no estágio que os cientistas chamam de tecnosfera imatura. Isso significa que ainda estamos muito concentrados no uso de tecnologias que nem sempre são boas para o nosso planeta. Não temos uma inteligência planetária ou uma compreensão coletiva do que precisa ser feito para melhorar o nosso planeta. Em vez disso, estamos todos fazendo nossas próprias coisas. Quer dizer que não estamos no pior estágio. Os pesquisadores criaram quatro estágios do passado e do futuro da Terra para explicar como a inteligência planetária poderia impactar o futuro da humanidade a longo prazo. O primeiro estágio é o que chamamos de biosfera imatura. Foi quando a vida começou na Terra bilhões de anos atrás. Apenas micróbios estavam presentes na Terra nua, sem nenhuma vegetação. Não havia nenhum impacto global, o que significa que esses micróbios ainda não podiam afetar a Terra, sua atmosfera ou outros sistemas de forma alguma. O segundo estágio é a biosfera madura. 2,5 bilhões a 540 milhões de anos atrás, quando continentes estáveis se formaram e a biosfera começou a ter uma forte influência sobre a Terra. O terceiro estágio, conhecido como tecnosfera imatura, é onde estamos agora, com sistemas interligados de comunicação, tecnologia, transporte, eletricidade e computadores que extraem recursos dos sistemas da Terra e afetam a biosfera. O quarto estágio, também conhecido como tecnosfera madura, é onde a Terra deve almejar estar no futuro. Isso significa que a tecnologia beneficiará todo o planeta. Usaremos formas sustentáveis de energia, como a energia solar. A inteligência planetária é o sinal de um planeta maduro, e os pesquisadores estão tentando descobrir como podemos avançar em direção a ela. Portanto, as coisas que fazemos em um nível individual importam. A atividade coletiva da vida, como micróbios ou plantas, pode mudar um planeta e torná-lo mais do que apenas uma rocha sem vida flutuando no espaço. Por meio da biosfera, nosso planeta natal meio que descobriu como abrigar a vida por si só há bilhões de anos. E ainda está funcionando. Agora precisamos descobrir como ter um tipo semelhante de sistema de auto-manutenção, mas desta vez com a tecnosfera. É difícil imaginar que os planetas possam se tornar autoconscientes, como Pandora ou algum outro mundo consciente imaginário por aí. Há algumas razões para isso. Primeiro, megafauna. Os planetas se formam com base em como diferentes materiais, como rochas, gases e líquidos, se reúnem em torno de uma nova estrela. É como uma grande reunião de família, em que todos trazem ingredientes diferentes para fazer um prato delicioso. E assim como esses ingredientes não se transformarão repentinamente em um ser vivo, os materiais que compõem um planeta não se transformarão simplesmente em criaturas autoconscientes. Na Terra, após bilhões de anos de reações químicas complexas, algumas moléculas começaram a se replicar e a carregar informações. Foi assim que a vida em nosso planeta começou. E a Terra é o único exemplo que temos. Aqui está o segundo motivo. Fuga de cérebros. Imagine que você tem um grande jardim onde planta muitos cogumelos ou bactérias, esperando que eles se tornem realmente inteligentes e o ajudem a cuidar do jardim. Mas os cogumelos e as bactérias não têm cérebros como nós. Talvez eles nem precisem disso. Ter um cérebro grande também é muito caro para os animais. É preciso muita energia para mantê-lo funcionando. Portanto, os animais só se tornam tão inteligentes quanto precisam ser para sobreviver e prosperar em seu ambiente. Os cães e gatos são bastante inteligentes porque precisam ser capazes de evitar o perigo e encontrar comida. Eles não precisam do tipo de inteligência humana para coisas como construir casas, criar arte ou inventar novas tecnologias. Portanto, seria difícil fazer com que todos os seres vivos e plantas tenham o mesmo nível de inteligência. A terceira razão pela qual seria difícil para um planeta se tornar autoconsciente é a principal regra do reino animal. A vida é a sobrevivência do mais hábito. Toda criatura está competindo por recursos como água, comida e espaço. Mas não são apenas as diferentes espécies que competem entre si, mas os indivíduos da mesma espécie também lutam. Basta pensar em como os caranguejos lutam por território na praia ou como as matilhas de lobos lutam por suas presas ou eu quando vejo um lugar vazio em uma praia lotada. Esse tipo de competição não é uma boa base para a cooperação global. Há algumas exceções a essa regra. Por exemplo, as formigas. Elas podem não ser as criaturas mais inteligentes do planeta, mas quando se reúnem em colônias, conseguem realizar coisas incríveis, como coletar alimentos muito maiores do que elas, construir ninhos, criar filhotes e até mesmo cultivar. Na verdade, elas agem como um super-organismo, chamado de mente de colmeia, em que cada formiga trabalha em conjunto para atingir um objetivo comum. Insetos como abelhas e formigas são muito altruístas e trabalham juntos para garantir a reprodução de sua rainha. Se uma grande colônia de formigas tomasse conta de todo o nosso planeta, ela poderia agir como uma unicamente e trabalhar em prol dos interesses da colônia e do planeta até que os recursos se esgotassem. Mas, na realidade, é difícil imaginar que qualquer organismo, mesmo um super-organismo, possa atingir esse nível de autoconhecimento e consciência. Número 5. Como poderíamos manter contato? Quando se trata de comunicação, as formigas usam feromônios e os humanos usam os nervos. Esses dois métodos funcionam bem para organismos pequenos, mas quando se trata de uma entidade gigante do tamanho de um planeta, seria difícil tornar essa comunicação rápida e eficiente. Portanto, a comunicação dentro de uma entidade do tamanho de um planeta seria muito mais lenta do que a que temos em nossas casas, como nossos computadores ou smartphones. Bom, vamos continuar sonhando com Pandora! 2022 e 2023 têm sido anos marcantes para descobrir mundos novos e fascinantes. No ano passado, a NASA ultrapassou 5 mil exoplanetas confirmados. A lista é incrivelmente diversificada. Ela inclui superterras rochosas, gigantes de gás como o Júpiter, gigantes de gelo como o Netuno, e assim por diante. E isto é apenas o começo. Pode haver mais de um trilhão de exoplanetas somente na nossa galáxia. Mas a pergunta mais importante é, quantos deles são habitáveis? Para nós, há planetas nesta lista que possam ter vida neles? Ou que poderiam se tornar um lar do futuro para nós? É claro que há! E em 2022 e 2023, nós encontramos até 5 deles. Portanto, apertem o cinto de segurança e aguentem um passeio selvagem além do nosso sistema solar. O primeiro planeta em nossa lista é o Wolf 1069b, uma designação enfadonha e sem graça. Portanto, vou simplesmente apelidá-lo de Wolfie. Porque, ei, quem vai me impedir? A NASA? Um novo estudo conduzido por 50 astrônomos de olho nas estrelas confirmou algo incrível. Este exoplaneta, Wolfie, que está localizado a apenas 31 anos-luz de nós, poderia ser potencialmente um mundo rochoso. Em outras palavras, teoricamente, é um planeta habitável. A equipe por trás da descoberta utilizou uma técnica chamada velocidade radial para detectar o exoplaneta. Esta é uma forma de os cientistas estudarem os movimentos das estrelas e planetas. É como se, ao jogar bola com um amigo, quando ele joga a bola para você, você pudesse vê-la chegando cada vez mais perto. Velocidade radial é tipo isso. Quando um planeta se move em nossa direção, faz com que a estrela que orbita pareça estar chegando mais perto de nós. Quando o planeta está se afastando de nós, também faz com que a estrela pareça mais distante. Os cientistas podem usar estas informações para descobrir o que o planeta está fazendo e qual é o seu tamanho. E foi assim que eles encontraram o Wolfie. Estima-se que este exoplaneta seja do tamanho da Terra e cerca de uma a três vezes a massa do nosso planeta. Está orbitando uma estrela anã vermelha que chamarei de Mamãe do Wolfie, a Wolf 1069. Mas aqui está a verdadeira reviravolta. Wolfie orbita dentro da zona habitável de sua estrela, o que significa que é um candidato primordial para que exista água líquida em sua superfície. Isso é como acertar a loteria exoplanetária. Uh, quem me dera ter um bilhete! O estudo estima que se o Wolfie tiver uma atmosfera semelhante à da Terra, as temperaturas poderiam subir até 12 graus Celsius, o que significaria que a água líquida poderia se acumular no lado diurno do planeta. Mas aqui está o senão. O exoplaneta está acoplado por maré com sua estrela, o que significa que o mesmo lado está sempre de frente para a estrela. Imagine só, um lado do planeta está sempre aconchegado no calor de sua estrela, enquanto o outro está na escuridão eterna. Tipo como no ensino médio. Brincadeirinha. A equipe por trás da descoberta acredita que esta é uma ótima candidata para estudos futuros. Mas provavelmente teremos que esperar mais 10 anos por respostas. Até lá, só teremos que continuar a procurar nos céus com nossos telescópios e mantendo os dedos cruzados. O próximo planeta é Toy 700. E, hum, qual seria um bom apelido? A NASA acaba de descobrir um novo planeta que está pronto para tomar a galáxia de assalto. Ou deveríamos dizer, por órbita. Vou apelidá-lo de Totó. É quase do tamanho da Terra, muito provavelmente tem água líquida em sua superfície e está a apenas 100 anos-luz de distância. Não estamos falando de uma viagem de carro, é claro. Mas isso está perto o suficiente no grande esquema das coisas. Totó é o quarto planeta em seu sistema e tem uma órbita um pouco curta. Apenas 28 dias para fazer a volta ao redor de sua estrela. Bem, pelo menos você teria um aniversário a cada mês. Ueba! Desta vez, a descoberta foi feita usando o método de trânsito. Os próprios planetas são incrivelmente pequenos e difíceis de detectar. Mas quando um planeta está na frente da estrela, ele bloqueia a parte da luz que sai dela, fazendo com que pareça um pouco mais escura. Assim que o planeta se afasta, a estrela fica mais brilhante novamente. Portanto, para encontrar o planeta, os cientistas observam com muito cuidado para ver se a luminosidade da estrela muda. Se isso acontecer, significa que provavelmente há um planeta brincando de esconde-esconde conosco. Foi assim que eles descobriram o Totó. A missão TESS o descobriu, totalizando 66 novos exoplanetas e mais 2.100 candidatos esperando para serem confirmados. A TESS tem estado ocupada em criar imagens de 75% do céu. Isso é que chamo de eficiência. Totó está localizado na zona habitável otimista, entre os planetas C e D, mas pode estar acoplado por maré, assim como o Wolf. Portanto, talvez tenhamos que nos contentar com um mundo aquático unilateral. A descoberta do Totó é uma perspectiva promissora para futuras observações de acompanhamento, e demonstra o potencial da TESS de encontrar exoplanetas ainda menores no futuro. Quem sabe poderá um dia encontrar um novo lar para a humanidade entre as estrelas? Ou pelo menos um novo local de férias? A seguir, temos os gêmeos GJ1002b e GJ1002c. A galáxia acabou de se aproximar um pouco mais de nós com a descoberta de dois exoplanetas, que eu vou apelidar de João e Maria, que estão a um passo do nosso sistema solar. Isso mesmo, estes dois planetas semelhantes à Terra estão localizados a menos de 16 anos-luz de distância, o que é apenas um pulinho, um salto em termos de espaço. Para comparação, próxima a Centauri B é o exoplaneta mais próximo com massa tipo ar terrestre, a 4,2 anos-luz de distância. Portanto, estes dois novos vizinhos estão entre os mais próximos de nós. Os dois orbitam uma estrela anã vermelha com apenas um oitavo da massa do Sol. É bastante fresco e tênue, mas tudo bem, já que ambos os planetas estão muito próximos dele. João leva 10 dias para orbitar sua estrela, enquanto Maria leva um pouco mais de 21 dias. Acho que isso quer dizer ainda mais aniversários. A descoberta foi feita por uma equipe científica internacional e não foi uma pequena proeza. A equipe teve que trabalhar em conjunto com dois instrumentos, Expresso e Carmenes. O resultado? Um café com leite? Não. O que eles conseguiram foram medidas tão precisas que praticamente se podia contar o número de crateras na superfície dos planetas. O grande achado é que os planetas estão localizados na zona habitável de sua estrela e têm o tamanho certo, o que os torna excelentes candidatos para futuros estudos atmosféricos. O autor principal diz A natureza parece inclinada a nos mostrar que planetas semelhantes à Terra são muito comuns. Com estes dois, conhecemos agora sete em sistemas planetários bem próximos ao Sol. Quem diria que nossos vizinhos poderiam ser tão amigáveis? Em conclusão, a descoberta de João e Maria é um salto gigantesco para a humanidade. Então vamos todos levantar um copo de H2O, ou o que quer que bebam em exoplanetas, e celebrar. O último planeta na nossa lista é o LP 890-9C, ao qual chamarei de Bob. Esta superterra, localizada a cerca de 98 anos-luz de distância, é cerca de 40% maior do que nosso planeta natal. Além disso, tem um gêmeo que vou apelidar de Rafa, que é até 75% maior do que a Terra. Mas espaço é sempre bom, né? Os dois planetas orbitam ao redor da estrela anã vermelha. Infelizmente, o Rafa é bastante quente ao toque, com uma temperatura estimada de 120 graus Celsius. Portanto, não toque. Seu irmão Bob está localizado na zona habitável de sua estrela, o que o torna um candidato primordial para o potencial de vida. Mas lembremos que a temperatura real dos planetas depende da sua atmosfera. É possível que Bob, sendo o planeta mais externo, tenha um efeito estufa fugitivo, tornando-o mais parecido com Vênus do que com a Terra. Portanto, pode estar muito quente para ser habitável, afinal de contas. Mas não percamos ainda a esperança. O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021, está de olho, com sua tecnologia de ponta e instrumentos poderosos